No sistema clientes.mendelix, você conseguirá acompanhar o andamento de seu exame, bem como ter acesso ao laudo para download. Em seu navegador, entre no site clientes.mendelix.com.br. Para fazer o primeiro login, clique em primeiro acesso barra não lembra sua senha, e insira o e-mail já cadastrado com a Mendelix. Você receberá um link por e-mail para cadastrar a sua senha. Atenção! Você terá apenas uma hora para realizar o cadastramento ou mudança de senha. Caso ultrapasse uma hora, você deverá solicitar novamente a troca de senha. Após definir a sua senha, entre no sistema clientes.mendelix.com.br e faça o seu login. Você poderá visualizar o seu exame no painel de controle. É possível acompanhar em tempo real o andamento do exame. Assim que o teste for concluído e o laudo estiver disponível para impressão, você receberá um e-mail de notificação. O laudo de seu exame, bem como os outros documentos associados a ele, ficarão sempre disponíveis para consulta nos ícones à direita. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a Mendelix. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a Mendelix.